Aleluia Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Jesus e a ternura de Maria estejam convosco. Hoje meditaremos o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 25 a 27. Naquele tempo Jesus pôs-se a dizer, eu te louvo ao Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondesse essas coisas aos sábios e aos entendidos, e as revelasse aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado, tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus, hoje nos fala irmãos, da sabedoria, e é o Espírito que nos torna sábio. Ele constitui a alma, na alma, a seiva vital da igreja e de cada cristão. É o amor de Deus que faz do nosso coração a sua morada, e entra em comunhão conosco. O Espírito Santo está sempre conosco, está sempre em nós, no nosso coração. O próprio Espírito é dom de Deus, por excelência. É um presente de Deus, e a sua volta comunica quem acolhe diversos dons espirituais. A igreja identifica sete números, que simbolifica, simbolicamente diz a plenitude. Completude, são aqueles que se aprendem quando nos preparamos para os sacramentos da confirmação, e que invocamos na antiga oração chamada sequência do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo são, primeiro a sabedoria, o entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade, temor de Deus. O primeiro dom do Espírito Santo, segundo este elenco, é então a sabedoria. Sabedoria é que fala o Evangelho de hoje. Mas não se trata simplesmente da sabedoria humana, que é fruto do conhecimento e da experiência. Na Bíblia, conta-se que Salomão, no momento da sua coroação como rei de Israel, tinha pedido o dom da sabedoria. E a sabedoria é justamente isto, é a graça de poder ver cada coisa com os olhos de Deus. É simplesmente isso, é ver o mundo, ver as situações, as conjunturas, os problemas, tudo com os olhos de Deus. Esta sabedoria, algumas vezes vemos as coisas segundo o nosso prazer, ou segundo a situação do nosso coração. Com amor, com ódio, com inveja. Não, estes não são os olhos de Deus. A sabedoria é aquilo que faz o Espírito Santo em nós, a fim de que nós vejamos todas as coisas com os olhos de Deus. É este o dom da sabedoria. É obviamente isto que deriva a intimidade com Deus, da relação íntima que nós temos com Deus. Da relação de filhos com o Pai. E o Espírito Santo, quando nós temos essa relação, nos dá o dom da sabedoria. Quando estamos em comunhão com o Senhor. É como se o Espírito Santo transfigurasse o nosso coração, e nos fizesse perceber, todo o seu calor, a sua predileção. O Espírito Santo torna ainda o cristão sábio. Isto porém, não no sentido de que tem uma resposta para cada coisa, que sabe tudo. Mas no sentido de que sabe de Deus, sabe como Deus, age, conhece, quando uma coisa é de Deus, e quando não é de Deus. Tem esta sabedoria que Deus dá aos nossos corações, e nos faz conhecer tudo em Deus. O coração do homem sábio, nesse sentido, tem o gosto e o sabor de Deus. E quão importante é que, nas nossas comunidades, hajam cristãos assim, tudo neles fala de Deus. E se torna um sinal belo e vivo da sua presença e do seu amor. Isto é uma coisa que não podemos improvisar, que não podemos procurar por nós mesmos. É um dom que Deus faz àqueles que se tornam dóceis ao Espírito Santo. Nós temos dentro de nós, no nosso coração, o Espírito Santo. Podemos escutá-lo, podemos não escutá-lo. Se nós escutamos o Espírito Santo, Ele nos ensina esta vida de sabedoria. Presenteia-nos com a sabedoria, que é ver com os olhos de Deus, ouvir com os ouvidos de Deus, amar com o coração de Deus, julgar as coisas com o juízo de Deus. E esta sabedoria, que nos dá o Espírito. E todos nós podemos tê-la. Somente devemos pedi-la ao Espírito Santo. Pensemos em uma mãe, em sua casa. Com as crianças, quando uma faz uma coisa, outra pensa outra. E uma pobre mãe vai de um lado para o outro, com os problemas das crianças. E quando as mães se cansam e gritam com as crianças, isto é sabedoria? Repreender as crianças? Pergunto-vos, isto é sabedoria? O que vocês dizem? O que você pensa neste momento? Talvez não. E em vez disso, quando a mãe pega a criança, a repreende docilmente, e lhe diz, isto não se faz por isso, por isso, por aquilo. E com tanta paciência, isto é sabedoria de Deus? Talvez seja. É aquilo que nos dá o Espírito Santo na vida. Depois, no matrimônio, por exemplo, os dois esposos, o esposo e a esposa brigam, e depois não se olham como se faziam antes. Ficam com a cara amarrada. Isto é sabedoria de Deus? Com certeza não. E em vez disso, se vem a tempestade, fazem as pazes, recomeçam a seguir adiante, com paz, com amor. Isto é sabedoria? Acredito que sim. Este é o dom da sabedoria, que esteja em cada casa, presente com as crianças, com os pais, com todos nós. Isto não se aprende, isto é um presente de Deus. Por isso, devemos, irmãos e irmãs, pedir ao Senhor, que nos dê o Espírito, nos dê o dom da sabedoria, daquela sabedoria de Deus, que nos ensina a olhar com os olhos de Deus, ouvir com o ouvido de Deus, a ter o coração de Deus, a falar com as palavras de Deus. E assim, com esta sabedoria, vamos adiante, construindo a família, construindo a igreja e nos santificando. Peçamos hoje a graça da sabedoria e peçamos a Nossa Senhora, que é a sede da sabedoria, este dom, que ela nos dê a sua graça e a sua intercessão. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E se você, minha irmã e minha irmã, deseja fazer um caminho espiritual na sua casa, me mande o WhatsApp para fazer um retiro de cura interior no seu coração, que eu te enviarei este material no DDD 11, no telefone 94 702 7775. Fica com Deus, tchau, tchau. Amém.